Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas Baziemen, já foi enremata encontro com o Conselho-Ministro e apalace o Governo quarta-semana. Razão Companhia refere e decide ser para trabalhador, também trabalhador na Inlima indisciplinado ou de contra-regulamento Companhianian. Quando o problema refere, a Comissão e o Parlamento Nacional, também trata o assunto de infraestrutura e, segundo a lei, o governo do Recingito Fulane, que é direita para o terreno, o encontro com a Companhia Internacional Varchila, atua sua clarificação com a companhia, com a barraza para trabalhador na Inlima. A Companhia Internacional Varchila, se é para trabalhador na Inlima, também se cumpre a obrigação remuneratória, nem fixa o contrato com o trabalhador Sira. Trabalhador na Inlima, também a Companhia Rapara, Macanesan João Batista Verdeal, Nelio Assunção de Jesus, Joanito Estevão Arauzo Reis, Januário Ivan Dias Marçal, no Eloquim Benay da Costa Márquez. A Companhia Internacional Varchila, durante a operação na manutenção da Central Elétrica Rera. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, de Iemen. A Companhia Internacional Varchila,